Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais informações do Bahia pra você. E olha, o principal jogador do Bahia neste momento, Hugo Rodagega, pode deixar o Bahia. Deportivo Cali pode ser o destino do atacante, do centroavante, do esquadrão de aço. Eu trago todas as informações neste vídeo, mas antes peço a você, alô torcedor do Bahia, te inscreve no canal, que sempre trago notícias importantes do Bahia neste canal. E claro, aqui neste canal só falo do Bahia. Então te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilha o vídeo. Vamos então pra informação, Hugo Rodagega tem sondagem do Deportivo Cali, que é o atual campeão colombiano, que tem vaga aí pra fase de grupo garantida na Libertadores 2022, e que estaria interessado no futebol do atacante do Bahia. Bahia, que se sabe, está em negociações pra renovação de contrato. O contrato do Hugo Rodagega vai apenas até junho. Depois ele fica livre no mercado. Hugo Rodagega já manifestou interesse em atuar no futebol do seu país. Segundo informações da rádio Antena 2 da Colômbia, já há uma conversação inicial entre Hugo Rodagega e o clube colombiano. Deportivo Cali quer o jogador pra agora, de forma imediata. Só que o Hugo Rodagega tem contrato vigente com o Bahia até junho. E está sendo feito aí conversas iniciais também para a renovação do seu contrato, porque o Bahia tem interesse na manutenção do jogador, peça importante, essencial para a Série B. Tanto que, após a saída do Gilberto, o Bahia não procurou outro centroavante. Confia no potencial do número 9. Mas o detalhe importante nisso tudo é que Hugo Rodagega gostaria de atuar no seu país. Olha só o que ele disse em uma entrevista no final do mês passado. Me sinto orgulhoso que tantas equipes estejam interessadas em contar comigo. Hugo Rodagega gostaria de voltar ao seu país caso as conversas avancem. Não estou fechando a porta, porque me chama a atenção voltar a jogar em meu país. Está aí, gente. Essa é a situação. Bahia tem que se adiantar e renovar esse contrato quanto antes para não perder o seu principal jogador no momento, porque Deportivo Cali vem com tudo para contratar o jogador para ser a sua peça fundamental na Libertadores 2022. Você, torcedor do Bahia, o que você acha disso? Rodagega saindo do time, quem substituiria? O Bahia teria que ir para as compras? Ou você acha que Hugo Rodagega vai renovar com o Bahia? Deixe nos comentários. Muito obrigado pela audiência. Lembrando que hoje, a partir das 15 horas, ou mais conhecido como 3 da tarde, a live do Kodama sobre tudo. Pré-jogo entre Atlético e Bahia. O jogo pela terceira rodada do Nordestão. Portanto, 15 horas. Não perca. A live do Kodama. Conto com você. Muito obrigado. Beijo no coração e fique com Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri